Por mais cultura, educação, ação social, em defesa do esporte e dos animais, Bruno Pontes, vote 22888. Bruno é garra, é massa, é força, vamos minha gente, lá vem Bruno de novo. Bruno é garra, é massa, é força, vamos minha gente, lá vem Bruno de novo. 22888, votem Bruno Pontes para ser vereador, 22888, votem Bruno Pontes para ser vereador. Bruno tem garra, tem coragem, tem valor, enfrentando os poderosos ele é merecedor. Bruno tem garra, tem coragem, tem valor, enfrentando os poderosos ele é merecedor. Bruno ainda era criança, já mostrava ter valor, já falava pelo seu povo, chegou a sua vez dele ser vereador. Bruno ainda era criança, já mostrava ter valor, já falava pelo seu povo, chegou a sua vez dele ser vereador. Alô, São José de Mipibu, para vereador em defesa dos mais carentes. Votem Bruno Pontes, 22888. Bruno é garra, é massa, é força, vamos minha gente, lá vem Bruno de novo. Bruno é garra, é massa, é força, vamos minha gente, lá vem Bruno de novo. 22888, votem Bruno Pontes para ser vereador. Bruno ainda era criança, já mostrava ter valor, já falava pelo seu povo, chegou a sua vez dele ser vereador. Bruno ainda era criança, já mostrava ter valor, já falava pelo seu povo, chegou a sua vez dele ser vereador. Votem 22888, votem Bruno Pontes para ser vereador. Votem 22888, votem Bruno Pontes para ser vereador. Votem 22888, votem 22888. Votem 22888, votem Bruno Pontes para ser vereador. Votem 22888, votem 22888, votem 22888, votem Bruno Pontes para ser vereador. É isso aí querido eleitor, no dia 15 de novembro, não se esqueça de votar, para uma São José mais feliz. Digite 22888.